Olá, boa noite. Esta é a CNN Brasil, eu sou o Abílio Diniz e esta é a nova temporada da jornada do programa Caminhos. Caminhos para esse nosso Brasil, esse nosso Brasil que nós tanto amamos, que nós queremos ver desenvolvido, crescendo, para a alegria, para a felicidade de todos os brasileiros. Nesta temporada, nós estamos trazendo as pessoas que movem o tabuleiro político e econômico. Estamos trazendo as pessoas que estão no jogo, que estão no comando e que estão fazendo as coisas realmente acontecer. Pessoas que estão no governo, pessoas que estão no judiciário, pessoas que estão realmente atuando. E, nesta noite, nós temos o prazer de ter aqui o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio, que bom que você está aqui conosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria ter você conosco. Abílio, primeiro, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar com você aqui. Uma boa noite a todos que nos acompanham no Caminhos, aqui pela CNN. Obrigado, governador. Vamos olhar um pouquinho mais da sua trajetória, que a sua trajetória é importante, é marcante. Você já fez coisas importantes nessa vida. Vamos olhar um pouquinho para esse vídeo. Tarcísio de Freitas tem 47 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Se formou em ciências militares pela Academia das Agulhas Negras e Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia. Passou seis meses em missão no Haiti. Após 17 anos no Exército, encerrou a carreira na patente de capitão e ingressou no serviço público atuando na Controladoria Geral da União. No governo Dilma Rousseff, foi nomeado diretor executivo do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Na gestão, Michel Temer foi secretário de coordenação de projetos do Programa de Parceria e Investimentos. Em dezembro de 2018, foi nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro como ministro da Infraestrutura. Ganhou status de superministro ao tocar obras e acelerar a privatização de portos, aeroportos e rodovias. Com o apoio de Bolsonaro, disputou o governo de São Paulo. Derrotou o petista Fernando Haddad e pôs fim a quase três décadas de hegemonia do PSDB à frente do Estado mais rico do país. Em cem dias de governo, já enfrentou muitos desafios. O primeiro foi a tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte. Lado a lado com o presidente Lula, falou em união e trabalho compartilhado. Governo federal, governo estadual, municípios juntos. E começou a dar forma a promessas de campanhas, o início das privatizações. Com um olho em São Paulo e o outro na política nacional, Tarcísio de Freitas segue acumulando o capital político e já teve o nome citado entre os cotados para o Planalto em 2026. Governador, é uma bela trajetória. É uma bela trajetória. Você é ainda muito jovem, mas tem uma história de vida admirável. Eu ainda quero qualquer dia ouvir um pouco mais sobre as suas aventuras no Haiti. Deve ter sido assim um tempo incrível. Governador, você está no início do mandato governando o Estado. Que as pessoas diziam que você não tinha condição de governar o Estado de São Paulo. Você não era paulista, você não conhecia São Paulo. Como é que está sendo isso? E como é que está sendo você enfrentar essa resistência que me parece que era uma resistência anterior? Agora você não tem mais. Acho que essa resistência, Abílio, nunca existiu. Eu fui muito bem acolhido já na campanha. Foi uma população que me recebeu de braços abertos. Então, eu me sinto devedor. A população de São Paulo não quer saber de onde você veio. Quer saber para onde nós vamos. Eu sempre dizia isso. Era muito fácil perceber onde é que estavam os problemas. E nós temos o potencial, a oportunidade de fazer a diferença. De mostrar que nós vamos ter efetivos na área social e promover o desenvolvimento econômico. Trazer a eficiência para a nossa indústria. Trazer a competitividade de volta. Investir em infraestrutura, na capacitação profissional. Abrir a porta do mercado de trabalho para os nossos jovens. Reduzir as filas dos atendimentos, as filas para cirurgias eletivas. Reduzir as filas no sistema de saúde. Enfim, tem muita coisa legal para fazer. A população está apostando nisso. Está dando crédito. E aí eu sou muito grato. Sou muito grato à recepção que eu tive. Sou muito grato ao voto de confiança. E quero honrar esse voto de confiança. Que bom. Tarcísio, eu vou te chamar às vezes de governador. Eu vou te chamar de Tarcísio porque a gente já se conhece há um bom tempo. Tarcísio, você sempre diz que você não é um político. Você é mais um técnico. Você sabe fazer as coisas. Mas nesse país polarizado que nós temos, como é que é? Você está conseguindo, inclusive, ter na Assembleia, quer dizer, ter uma base de apoio suficiente para você encaminhar as suas ideias. Como é que está sendo isso? Você hoje está mais político do que técnico? Como é que é? Somou as duas. Eu acho que são as duas coisas, as duas competências. Já no Ministério a gente tinha que fazer política. Porque, observe, a gente não ia fazer a quantidade de leilões que nós fizemos sem interagir com o Congresso, sem interagir com o Judiciário, sem interagir com o Tribunal de Contas da União. A gente resolve muitos dos problemas conversando, debatendo, ouvindo, incorporando sugestões. Está sendo assim agora em São Paulo. Eu sempre disse que legislativo e executivo vão caminhar juntos. porque várias das ideias passarão pela Assembleia Legislativa. Então, a gente está conversando bastante com o Parlamento. O Parlamento tem nos prestigiado, tem ajudado. Os primeiros projetos de lei que foram encaminhados para lá tiveram boa reverberação. O primeiro já foi aprovado, que é o de São Sebastião. Agora estamos mandando os reajustes salariais. Enfim, a gente está encontrando um bom ambiente de construção. A gente está encontrando muito apoio. Formamos uma base sólida. Nós temos uma maioria consistente na Assembleia Legislativa, que é algo que, é óbvio, tem que ser cultivado todos os dias. Mas eu estou muito otimista com relação à relação que nós vamos construir com o Parlamento, mas também com o Judiciário, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, porque eu entendo que está todo mundo engajado para resolver os problemas do Estado. E a gente tem que aproveitar esse bom momento, esse momento onde há sinergia, onde há união, para resolver os problemas. E aí, a política a gente vai aprendendo. Tem muita gente muito boa no meu entorno, que entende muito de política, como meu secretário de governo, que dá também uma orientação segura. Outras pessoas que nos orientam. Os próprios parlamentares nos abastecem de sugestões o tempo todo. E eu acho que a gente vai conseguir conseguir um excelente caminho. Vamos falar um pouquinho do que já aconteceu nesse ano. O que você acha, o que você achou das invasões de 8 de janeiro? O que você acha do que aconteceu? O Brasil foi chocado naquele dia, naquele momento, enfim, por tudo aquilo que estava acontecendo. Você teve a ocasião, inclusive, já de se manifestar e falar. Tem que você falasse um pouquinho mais. O que você achou desse episódio? Eu lamento muito o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu acho que é um episódio para a gente entender o que aconteceu, aprender com os erros, curar as cicatrizes. Ficaram cicatrizes, mas eu entendo que essas cicatrizes vão ser curadas. E a gente vai sair desse episódio mais forte. Na engenharia, a gente fala que tem lá a questão, o fenômeno da ressonância que afeta algumas estruturas. Ou seja, quando a estrutura começa a vibrar e ela chega no primeiro harmônico, ela começa a ter incrementos de amplitude sem acréscimo de energia. Há um descontrole. E foi mais ou menos o que aconteceu no 8 de janeiro. Por algum motivo, houve um descontrole da população que acabou desferindo o ódio contra instituições, contra símbolos das instituições. E isso tem que ser apagado. Acho que os responsáveis têm que ser punidos. A gente tem que aprender com essas chagas e entender que a gente tem um bem muito importante, que é a democracia. Nós temos que defender essa democracia. Fazer com que aquilo que aconteceu não aconteça mais. Em São Paulo, nós tomamos todas as providências para que o que tinha acontecido em Brasília não se repetisse aqui. Reforçamos segurança na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, no próprio Palácio dos Bandeirantes. Reforçamos o policiamento em cima de instituições ou locais que poderiam ser alvos de manifestações, alvos de ódio. E conseguimos aqui ter um excelente resultado. E, obviamente, todos temos que estar somados em defender esse patrimônio que é a democracia brasileira. Eu acho que a democracia não corre risco. É uma democracia vibrante, que está dando provas de maturidade. Tem as efervescências, os conflitos, as disputas, mas é sólida. E isso tem que ser defendido. E é nessa linha que a gente vai caminhando. Governador, nós temos agora uma CPI desse episódio, desse evento do 8 de janeiro. Aparentemente, o governo central não queria que se instalasse a CPI. Então, não queria que houvesse mais apuração. E tem havido ainda muita coisa que tem se falado em torno do fato. Um dia se apura uma coisa, outro dia se apura a outra. Quer dizer, recentemente, a questão de uma pessoa militar ligada ao governo inteiro, que estava lá dentro do palácio. Então, o que você acha da CPI? O que você acha da continuidade disso? E outra coisa, você acha que o governo está trabalhando para pacificar, para diminuir a polarização, para acalmar os ânimos, para fazer com que a coisa fique... Porque nós somos de um terreno melhor para poder trabalhar. nessa politização e nesse ódio, quer dizer, que se formou, nessa briga, é muito ruim para crescer e para desenvolver. O que você acha disso aí? Bom, primeiro, eu entendo que a investigação é necessária para esclarecer fatos, para trazer ao conhecimento aquilo que ainda não está clarificado. Existem muitos pontos soltos, muitas dúvidas, e é importante que tudo seja esclarecido para que se haja justiça, para que a gente entenda de fato o que aconteceu. Por exemplo, houve negligência do Ministério da Justiça, do GSE, um governo que acabava de chegar, é verdade, mas que já tinha oito dias, que tinha o comando, portanto, das Forças Armadas, tinha a condição de acionar o Comando Militar do Planalto, que se avisado pelo sistema de inteligência, poderia, com os batalhões que fazem a guarda presidencial, com o batalhão de guarda presidencial, o regimento de cavalaria de guarda, o batalhão de polícia do exército, fazer a guarda daqueles prédios importantes, como é o Palácio do Planalto, e isso era corriqueiro, comum. Então, essas situações precisam ser apuradas. Eu entendo que o governo tem tudo para pacificar o Brasil, mas não está indo nessa direção. O discurso ainda está muito inflamado. É um discurso muito de nós contra eles. Isso tem que acabar. Nós somos uma sociedade só. E quem se elege, se elege para governar por todos. Nós tivemos uma eleição super apertada, foi 50-49, não foi 80-20. Então, foi uma eleição muito disputada. Nós temos uma sociedade que tem um contorno diverso. Metade da sociedade é conservadora, metade da sociedade é progressista. Então, essas diferenças precisam ser respeitadas. É uma sociedade que mira futuro, é uma sociedade que aprendeu os valores da iniciativa privada, os benefícios da iniciativa privada, da livre iniciativa, do capital, e como isso pode ser bom para o Brasil. E, de certa forma, a esquerda brasileira não está enxergando isso, não está sabendo fazer a leitura de como o Brasil mudou nos últimos 20 anos. É um movimento que a esquerda internacional já fez. A esquerda internacional já convive muito bem com a livre iniciativa, com a iniciativa privada, com o capital, e aqui a gente ainda está muito preso às questões ideológicas. E o discurso não é o de pacificação. No dia 8, eu relutei um pouco, no dia seguinte, de participar daquela reunião dos governadores. E por quê? Porque eu entendia que o discurso estava muito inflamado, não era um discurso de pacificação. Entrei em contato com o secretário, com o ministro de Relações Institucionais, expliquei para ele a minha posição e disse, olha, se o discurso for um discurso de união, contem comigo na reunião. Agora, se não for, se for esse negócio de nós contra eles, palanque para esse tipo de coisa, eu não vou dar. Não faz sentido. E aí, realmente, o discurso foi mais ameno e eu acho que foi uma coisa mais institucional e todos estiveram presentes, e eu acho que isso foi interessante. Mas a gente precisa caminhar na direção correta e a direção correta é a da pacificação. Sem paixões, sem ideologia, entendendo o que a sociedade precisa e trazendo todo mundo para participar, unindo todas as correntes, porque senão a gente vai ficar estacionado e vai perder uma grande oportunidade. Você tem toda a razão, porque é um pouco assim, os ânimos estão ainda exaltados. e não é só da oposição. Você sente, tem que dizer, que os ânimos estão exaltados, inclusive, ainda em torno do governo. Eu não digo nem com revanchismo, nem nada, mas ainda quase que com a preocupação do que pode acontecer com a oposição. Isso dificulta você fazer coisas. Você mesmo tem dito, você tem criticado o governo, o governo central, o governo de Lula, que não tem um plano claro de governo. Para onde vai? Qual é a meta? Nós saímos daqui e para onde nós estamos indo? Falou um pouco disso. O que você acha? Eu acho que vai um pouco na linha da pergunta anterior e até do seu comentário, Abílio, porque realmente não está havendo esse esforço de pacificação e ainda tem esse revanchismo. E quando você está tomado por esse revanchismo, você não consegue olhar para frente e nem projetar futuro. E eles não perceberam o seguinte, que em algum momento o governo vai ser cobrado. Ou seja, ele vai ser chamado a apresentar resultados. Muito bem. Quais são os resultados que vocês apresentaram no campo do meio ambiente? Porque o discurso é bonito, o discurso é bacana, mas vamos lá. Quais são os resultados? Como é que a gente cresceu? A gente não cresceu? Qual é o problema? Eu digo que o governo não tem um plano claro e não tem mesmo. O que a gente está vendo? Repetição de programas de governo que foram editados há 20 anos atrás. Só que o cenário mudou muito. O cenário fiscal mudou. O Brasil não tem a mesma relação dívida-PIB de 20 anos atrás. O Brasil não tem a mesma situação fiscal de 20 anos atrás. O mundo está num momento diferente do que há 20 anos atrás. Então a gente não tem o mesmo vento de calda, a gente não tem a mesma propulsão. Então a gente precisa ser muito mais criativo, ser muito mais ousado para aproveitar as oportunidades que estão aí. Por exemplo, o mundo se desorganizou com a guerra da Ucrânia, com a crise do Covid. O mundo percebeu que precisa ter parceiros confiáveis, que a gente precisa distribuir melhor a produção, as cadeias globais vão se redividir. O Brasil tem oportunidade de ser protagonista, de ter uma fatia dessa redivisão, tem oportunidade de promover aqui a nova industrialização, de ser líder na transição energética, de ser líder no hidrogênio verde, de trazer novas indústrias para cá. Agora, se não fizer o dever de casa, a gente vai ver o investimento escorregando pelos dedos. A gente vai ver o investimento indo para países asiáticos, a gente vai ver o investimento indo para o México e nós vamos ficar para trás. Isso significa condenar uma parcela da sociedade à pobreza, significa abrir mão de uma oportunidade. E qual é o dever de casa? É seguir no caminho das reformas, é não abdicar do capital privado, é não abdicar do compromisso com a solvência. E as mensagens até aqui são ruins, principalmente no campo fiscal, no campo econômico, não tem nada de consistente sendo apresentado que nos garanta um crescimento sustentável. Então, essa é a grande crítica de quem torce pelo Brasil, de quem torce pelo Brasil, de quem não está havendo situação, oposição, direita ou esquerda, de quem está havendo um Brasil, quem deseja um Brasil grande. Governador, você tem dito que apesar de qualquer divergência que você possa ter com o governo central e com o presidente Lula, que você quer ter uma relação republicana com ele. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso fundamental. Porque São Paulo é o estado mais importante do país, tem 30% do PIB e não dá. Não dá para ficar de mal e tem que ser com o governo central e não com o governo central de mal com o estado de São Paulo. Tem que caminhar junto. Eu quero ter uma relação republicana. O que você está fazendo para isso? Vamos lá, estamos conversando, participando das atividades, procurando abrir as portas. Tenho recebido aqui em São Paulo os ministros do governo, tenho atendido chamados para ir a Brasília quando o presidente faz esses convites. Temos conversado no sentido de contribuir. As políticas públicas, muitas delas são construídas em conjunto. Observe que a gestão do SUS é tripartite. A gente só vai ter uma saúde de qualidade se a gente conseguir trabalhar junto com o governo federal. A gente só vai conseguir ter uma educação de qualidade se a gente conseguir trabalhar junto com o governo federal. A aproximação do governo federal pode impulsionar os programas de habitação e a gente aumentar demais a produção habitacional. A questão da segurança pública, principalmente quando nós temos aqui o crime transnacional, se faz com parceria, com compartilhamento de informações, com compartilhamento de inteligência e aí a aproximação do governo federal, o monitoramento de vias de acesso de nós que são portos, aeroportos é fundamental e aí nós temos que trabalhar em conjunto, trocar informação, porque do contrário haverá uma ineficácia da ação do Estado. Então nós temos que trabalhar em conjunto. e outra coisa, de parte da crença que São Paulo não tem como ir bem com o Brasil indo mal. Nós estamos umbilicalmente ligados. Também não há como o Brasil ir bem com São Paulo indo mal. São Paulo representa um terço do PIB, 22% da população brasileira. Então se o Brasil quer ir bem e se São Paulo quer ir bem, nós temos que caminhar juntos. Então por mais que haja divergência no campo político, no campo das ideias, se a gente enxergue caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar, nós vamos ter que aprender a conversar e trabalhar juntos e é isso que a gente está fazendo. Estamos procurando trabalhar juntos. Eu acho que São Sebastião foi um exemplo e a gente vai estar sempre aberto ao diálogo. Voltando ao Estado de São Paulo, nós já falamos que o Estado de São Paulo tem um terço do PIB nacional, mas ainda enfrenta problemas sérios, problemas de desemprego, problemas de violência, problemas de fome. Talvez você não saiba, mas eu quero que você saiba depois. Às vezes, minha mulher está trabalhando há muito tempo num pacto contra a fome que vai lançar agora no final de maio. A gente espera que você nos apoie, que esteja lá. São Paulo, em números absolutos, tem o maior número de pessoas com fome. Por quê? Porque é do tamanho da população. Em termos percentuais, não. Em termos percentuais, o Amazonas, mas em termos absolutos, é o Estado de São Paulo. Enfrenta problemas de violência também, tem que dizer, como é que você está mexendo com essa situação? Fome, ainda o desemprego e violência. É uma situação complexa. Observe que é um Estado rico, permeado de pobreza e com uma distribuição de riqueza absolutamente desigual. Nós temos regiões muito prósperas, regiões muito pobres. Nós temos regiões muito seguras, nós temos regiões super violentas. Então, há necessidade de distribuir as oportunidades. e aí, essa distribuição de oportunidades vai se dar com incentivos regionais. Ou seja, eu vou combater a desigualdade regional com incentivos regionais. A gente está procurando, por exemplo, montar coalizões industriais em cada uma das regiões, observando a vocação que nós temos em cada uma região. Para cada indústria que nós vamos atrair, como é que vai se dar a cadeia de fornecedores dentro de um raio de 50 quilômetros? O que eu posso dar de estímulo para trazer essas empresas para cá? Como é que eu vou aproveitar o potencial da agroindústria? E aí, nós temos algumas alavancas para mexer. A primeira é a da oferta de energia. Então, a gente tem um potencial enorme para explorar a energia que vem do próprio campo, do biogás. Isso gera divisa, isso aumenta a oferta, reduz o preço, ou seja, isso favorece a industrialização. Favorece a industrialização, eu tenho mais oferta de emprego. A gente está sempre pensando, no final das contas, no emprego. A segunda questão é o crédito por micro e pequeno, porque o micro e pequeno é quem gera mais emprego. Depois, a questão tributária, porque se a gente quiser ser competitivo, nós temos que reduzir carga tributária no Estado. E para reduzir carga tributária no Estado, sem comprometer as contas, eu tenho que olhar reformas no plano da despesa, eu tenho que diminuir a despesa do Estado, eu tenho que diminuir o tamanho do Estado, porque não dá para pensar só em elevação de receita, eu tenho que pensar em redução de despesa para ter os superávitos, que vão me permitir reduzir os impostos. E aí, isso é competitivo, atrair negócios para São Paulo. Quarto, investimentos em infraestrutura. Faz tempo que São Paulo não tem uma grande novidade, embora São Paulo tenha uma boa infraestrutura, ainda há gargalos, tem um potencial ferroviário para aproveitar. Quinto, nós temos que trabalhar muita capacitação profissional para conectar o jovem à oportunidade. E o outro ponto é digitalização, eliminação de burocracia, a gente precisa realmente de um governo digital, por isso que a gente criou uma área, uma secretaria dedicada a governo digital. Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar para fazer São Paulo dar um salto. Governador, um outro ponto. Durante a pandemia, a minha família e eu também, nós nos aproximamos muito dos vulneráveis, principalmente para as pessoas das comunidades. Estivemos lá, distribuímos cestas, fizemos uma série de coisas e conhecemos alguns líderes das comunidades, tipo do Eduardo Lira, do Preto Zezé, do Celso Ataíde. Nós chegamos até, não sei se você lembra, uma vez que nós conversamos, antes, estava em campanha, sobre essas figuras que, a meu ver, fazem um trabalho realmente incrível nessas comunidades. Dá para trabalhar com eles? O que você pensa? Sem dúvida. Primeiro, eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais a fundo o Edu, o Celso, o Preto Zezé agora e eu fico impressionado, arrepiado com a capacidade que essas pessoas têm de perceber o problema. O Edu Lira me apresentou o programa dele, o Favela 3D, e é um negócio de encher os olhos. Quando ele fez a apresentação para mim, primeiro eu vi um menino daquele que tem uma capacidade extraordinária, inteligentíssima e que tem paixão naquilo que faz. Eu disse, meu Deus, é isso. vocês desenvolveram uma tecnologia social. Então eu quero agora transformar essa tecnologia social em programa de Estado, de Estado, não de governo. Então é o seguinte, eu falei para o Edu, Edu, nós vamos abraçar o Favela 3D e transformar o Favela 3D em programa de Estado. Qual é o objetivo? Escalar o que eles estão fazendo, escalar o que eles estão fazendo na Favela Marte, escalar o que eles estão fazendo na Favela dos Sonhos, a gente pode fazer isso em todos os estados de São Paulo. começar aos pouquinhos, começamos com 9, amanhã a gente vai ter 20, daqui a pouco a gente tem 40, 50 e aí a gente vai transformando a vida das pessoas. O Celso e o Preto Zezé, eles perceberam a potência que é a Favela em termos de criatividade, em termos de capacidade para empreender, em termos de geração de negócios, geração de divisas, 120 bilhões de negócios todos os anos nas nossas Favelas. e isso gera prosperidade. Então, abraçar essas pessoas, ou seja, caminhar junto com elas, vai nos dar acesso a uma tecnologia que o Estado muitas vezes não tem. E a gente só vai conseguir fazer política social de verdade quando a gente conseguir se conectar com as pessoas, estabelecer uma relação de confiança. Essa porta aberta eles estão nos dando e a gente quer entrar e fazer a diferença. Parabéns, governador. Isso aqui é música para mim. Você está dando força para essa gente porque eles fazem um trabalho realmente incrível. Eles são brilhantes. Eles são brilhantes. É impressionante o talento e como eles enxergaram o problema como ninguém tinha conseguido enxergar. O Estado nunca enxergaria isso. Então, agora a gente tem que aproveitar quem está lá imerso, com a mão na massa para trabalhar junto. Aí nós vamos fazer a diferença. E onde eles estão é impressionante que você vê como as comunidades estão organizadas. para ir lá para sentir a organização que eles conseguem colocá-la. Estou falando de um outro ponto aqui, governador. Vamos falar da tragédia que aconteceu no litoral norte. Eu com a minha família estivemos muito envolvidos e eu sei que você esteve lá o tempo inteiro. Eu sei que você estava trabalhando e até fez contato com o seu pessoal. Tentei fazer até uma coordenação. Nós fizemos em pouco tempo mais de 260 voos de helicóptero. E aí depois o helicóptero estava ali também para estudar. trazia mantimento e remédio e levava a gente para fora. Eu estava nos Estados Unidos e eu voltei com a minha mulher. Ela ficou lá o tempo inteiro a semana seguinte o tempo inteiro trabalhando no verde escola. Agora, governador, você olha para aquele litoral, você viu o que aconteceu? Você vê aquelas faixas que o morro desceu? como é que a gente faz para frente? Qual é o plano para não deixar que aconteça mais isso? Quer dizer, a chuva não podemos controlar. Pode acontecer para que essa gente não fique morando em lugares onde a possibilidade de perder a vida é muito grande. O que não podemos fazer por aí? ser um desafio. Primeiro, eu te cumprimentar porque eu acompanhei seu esforço, seu esforço voluntário lá naquela tragédia com voo de helicóptero levando mantimento. Isso ajudou muito. E o que eu senti nessa tragédia toda foi como o nosso povo é solidário e como você consegue mobilizar as pessoas, como você consegue o apoio da iniciativa privada. Por exemplo, a gente teve a ideia lá como os turistas se afastavam por causa da tragédia e o setor hoteleiro ia ter uma baixa de reservas, ia sofrer com a questão demanda. Por que não tirar as pessoas dos abrigos e levar para o sistema hoteleiro? E a gente pagando as vagas. E nós fizemos isso e não tiramos um real dos cofres do Estado porque a iniciativa privada bancou toda a despesa. Agora nós estamos fazendo as vilas de passagem e construindo os imóveis e a iniciativa privada já está se comprometendo a entregar os imóveis montados. Ou seja, com fogão, com a geladeira, micro-ondas, o colchão, a panela, até a panela. Outro dia eu estava em um evento e uma pessoa me abordou, uma empresária me aborda e disse o seguinte, não esqueça dos tanquinhos que as pessoas vão ter que lavar roupa e eu vou doar todos os tanquinhos para as residências. Olha o nível de solidariedade. Em nenhum momento faltou água, faltou comida porque a turma fazia correntes e todo mundo via desembarcar material. Enfim, é um negócio que toca a gente. Governador, obrigado. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar dos planos da oposição para 2026. Vai ser bem legal, bem interessante. A gente volta já. voltamos agora com a nossa conversa de hoje com o governador Tarcísio de Freitas. Eu vou voltar um pouquinho agora para o governo federal de novo, que São Paulo está inserido nesse país, quer dizer, um terço do pito, quer dizer, está... A equipe econômica apresentou o novo arcabouço fiscal. O que você acha dessa proposta? O que você acha da proposta para se buscar mais receitas? É viável buscar tanta receita assim? É viável ter uma contenção de gastos suficiente? Não tem uma contenção de gastos? Eu sei que isso não é um problema exatamente seu, mas é um problema que afeta o Brasil e afeta São Paulo. Então, eu queria saber um pouco a tua opinião sobre isso, sobre a proposta para o arcabouço fiscal. Eu acho que você tem toda a razão, porque o compromisso com a insolvência é fundamental. E se o investidor estrangeiro não perceber que o Brasil está indo na direção certa, ele se afasta daqui. Ninguém vai entrar num país que tem o risco da insolvência, que corre o risco de não dar conta do seu endividamento. Então, a gente precisa fazer gestos. Eu entendo que o arcabouço fiscal que foi editado é um arcabouço limitado. entendo a dificuldade de se construir isso dentro da visão ideológica. Acho que é algo que vai passar tranquilamente no Congresso, mas tem alguns problemas. Está se buscando resolver o problema na linha da elevação da receita sem servidões contundentes para a diminuição da despesa. Historicamente, os superávios construídos no Brasil nos últimos anos foram todos pela elevação da despesa. Nós tivemos no primeiro mandato do Lula despesas que cresciam 5%, 7% e receitas que cresciam 7%, 9%. Quando chegou o período da DIMA, a despesa cresceu 5%, a receita não cresceu e aí nós tivemos um colapso. De fato, a primeira vez desde a Constituição de 88 que a gente viu despesas sendo reduzidas foi no governo Bolsonaro. Foi um superávit construído na base da diminuição de despesas. A despesa administrativa caiu, houve desfazimento de empresas, houve diminuição do tamanho do Estado, extinção de cargos e a gente precisa perseguir isso. É o que nós vamos fazer em São Paulo com a reforma administrativa. Nós vamos procurar diminuir o tamanho do Estado, desfazer de patrimônio imobiliário, mudar a gestão de dívida ativa para a gente diminuir a despesa e aumentar a receita mas sem elevação de carga tributária. O que falta no arcabouço fiscal? Servidões para o cumprimento de métodos porque simplesmente é dizer que no ano seguinte o seu referencial de despesa vai ser menor em relação à receita é fraco. Isso não traz um estímulo para o gestor não é suficiente para se buscar a redução da despesa e outra está se apostando muito na elevação da receita em cima de fórmulas que já foram tentadas no passado recente e não foram conseguidas. Então, às vezes se espera uma elevação de receita de 130, 150 bi para fazer o arcabouço funcionar e eu temo que não se consiga. Então, eu acho que é um arcabouço fraco sem servidões para o gestor buscar uma diminuição da despesa ele é fraco em termos de enforcement e pode nos levar a uma explosão de endividamento. A impressão que eu tenho é que o arcabouço fiscal vai ser aprovado na Câmara e a gente vai ter alguma coisa só que não vai ser suficiente não vai ser suficiente para dar uma tranquilidade uma tranquilidade para os investidores tranquilidade para o mercado porque nós precisamos do mercado. Eu vou passar para um tema também federal mas um pouquinho mais complicado que é a reforma tributária. O Estado de São Paulo nos estimativos vamos supor que a proposta do API seja aprovada do jeito que ele estava. Essa suposição o jogo é esse. São Paulo deve perder pelos cálculos deve perder o Estado 11 bilhões. Estado mas município deve perder 21 bilhões. Mas o seu número não é exatamente esse é dessa grandeza. E aí você aparentemente vai apoiar. Aí eu te pergunto como é que é? Se agora está com o espírito olímpico o importante não é ganhar o importante é competir o importante é jogar como é que é nessa história toda? Eu estou pensando no longo prazo. No passado o governo de São Paulo sempre se opôs à reforma tributária a iniciativa de reforma tributária e havia uma questão para isso uma questão central o Estado de São Paulo se opunha à tributação no destino. Então como é um Estado produtor nós queríamos a tributação como era tributação na origem isso foi sendo resolvido ao longo do tempo hoje a gente tem uma parcela tributada na origem uma parcela tributada no destino e a grande questão é a tributação no destino. São Paulo não vai deixar de apoiar a reforma tributária por causa da tributação no destino e nem poderia nós temos o maior mercado consumidor do Brasil 22% da população 46 milhões de pessoas e a gente tem feito simulações o que a gente percebe? A gente perde alguma coisa de arrecadação num primeiro momento mas se a gente equilibrar a questão da guerra fiscal e como São Paulo tem sido prejudicado com a guerra fiscal tem perdido empresas tem perdido competitividade se a gente equilibrar se a gente uniformizar as regras se a gente tiver uma equivalência de competição São Paulo se sobressai então o que a gente perde no curto prazo a gente ganha no médio e longo e ganha com vantagem então vai valer muito a pena para o estado de São Paulo a gente não pode ter medo da tributação no destino existem algumas lacunas que a gente precisa ou seja nós vamos apoiar a reforma tributária mas a gente precisa atuar em algumas questões por exemplo não dá para aprovar uma proposta de emenda da constituição remetendo vários pontos que são delicados para a lei complementar ou seja eu deixo vários cheques em branco para que num coro menos qualificado isso possa ser resolvido no congresso e sabe lá qual vai ser o interesse de momento aí nós temos que preservar o interesse do estado então a regra tem que estar clara na largada na proposta de emenda da constituição existe uma questão que é intrigante que é o seguinte eu tenho uma indústria sobreprecificada sobretaxada uma indústria que está pagando mais de 40% de tributo isso está tirando competitividade o Brasil é cada vez menos industrial e eu tenho setores importantes que são subtaxados agora as experiências de taxação desses setores em outros países e um exemplo é o agro foi desastrosa então há de se ter o equilíbrio a verdadeira medida e eu entendo que a reforma tributária ela seria mais simples se ela fosse fatiada unifica os tributos federais uniformiza as regra de CMS opa demos esses dois passos avançamos muito aí agora vamos unificar os outros tributos então eu entendo que ela tem que ser gradual tem menos resistência a gente tem que entender como esse fundo de compensação vai funcionar e essas lacunas tipo fundo de desenvolvimento regional a lei complementar vai disciplinar isso tem que ser dissipado esse risco tem que ser mitigado porque do contrário além de perder no curto prazo a gente ainda vai financiar mais ainda outros estados isso tira o incentivo que o gestor estadual vai ter de construir medidas que impulsionem a movimentação econômica no seu estado isso vai tolir a criatividade isso vai nos condenar a um subdesenvolvimento e isso não é bom e outra coisa que não dá pra concordar eu acho que governador nenhum vai topar é de perder a autoridade de arrecadação isso acho muito improvável que passe eu acho que vai ter aí um grande movimento contrário se esses pequenos ajustes foram construídos a reforma tem tudo pra passar olha o eu 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 comudo ser otimista eu também sou otimista embora eu tenha um economista chefe lá na na gestora nossa que disse que o otimista é um pessimista mal informado mas tudo bem eu prefiro ser otimista é melhor agora eu não sei eu eu até prefiro que você lute pelos ajustes mas que não se fatie a reforma eu já vi esse filme ele não é bom primeiro momento o governo Lula lá em 2003 ele já falava que a reforma tributária fez? não fez? tá o Paulo Guedes ano passado estava querendo fazer um ajuste uma mini reforma tributária não fez? tá eu acho que isso que está colocado agora pelo API é um negócio que tem cabeça tronco e membros é claro que você precisa ajustar é claro que precisa e cada um tem que procurar os seus ajustes mas eu torço para avançar porque se fatiar não vão fazer um pedaço agora não vão fazer o resto pelo menos é a minha visão mesmo sendo otimista mesmo sendo otimista governador vamos falar um pouquinho em taxa de juros tá certo? nós estamos aí com uma taxa de juros de 3,75 por uma infração ao redor de 4,5 com um gap entre os dois realmente enorme e isso realmente traz problemas para toda a economia o presidente Lula tem falado muito sobre o Banco Central que o Banco Central é culpado pelo não desenvolvimento por outro lado o presidente do Banco Central Roberto Campos tem dito taxa de juros não é uma coisa que se mexe de uma forma política você mede mede de acordo com métricas que você aplica com análise de estrutura de juros futuros e do que vai da perspectiva sobre a inflação nós que já tivemos hiperinflação a gente tem sempre principalmente eu que vivi ela diretamente um certo receio mas o que você acha dessa polêmica taxa de juros e inflação? olha eu vejo o presidente Lula é muito habilidoso politicamente e de certa forma ele sabe que tem um baixo crescimento contratado para esse ano e está querendo achar um culpado o culpado é o Banco Central é a taxa de juros eu entendo que nenhum Banco Central do mundo quer taxa de juros alta e aí fica aquela grande questão qual é quanto que a gente vai definir de taxa acima da neutra que vai nos proteger da inflação e aí vamos lembrar o seguinte a pior coisa que pode ter no campo social é a inflação e ao mesmo tempo permitir o crescimento então eu entendo que o Banco Central está sendo conservador mais prudente e é fundamental que seja assim se a gente diminuir o ruído a gente vai conseguir ver uma diminuição de taxa mais rápida então vamos pensar o seguinte eu tenho uma inflação de 4 pontos alguma coisa mas o núcleo da inflação está em 7.9 num período recente com o núcleo da inflação de 7.9 a gente tinha uma taxa de juros de 14 outra coisa a gente está começando a ver o movimento descendente da taxa de longo que é fundamental para a captura dos investimentos então eu entendo que a gente está no caminho certo se a gente controlar a ansiedade e tirar o ruído essa taxa de juros vai descer mais rápido e olha só a gente viu as inflações estolando no mundo todo mas depois começando a subir novamente e aí México subiu taxa de juros Colômbia subiu taxa de juros Estados Unidos subiu taxa de juros México não viu uma taxa de dois dias isso há muitos anos então eu entendo que a gente se antecipou protegeu o Brasil de uma inflação que era ascendente ou seja a gente saiu na frente a inflação brasileira caiu a gente teve um excelente resultado como o Banco Central tem muita credibilidade quando o banco solta uma expectativa o mercado cola nela se o Banco Central mexe nessa questão politicamente define uma nova meta e as metas de inflação no mundo todo estão na casa de 2, 3% a expectativa se deteriora e a gente vai ter dificuldade de baixar taxa eu acho que o Banco Central está indo no caminho certo Governador você está falando como economista tem com grande convicção bacana bacana você está falando com muita convicção nós economistas também achamos enfim que tem que ir com cautela Governador fala rapidinho em privatizações você quando estava com o ministro da infraestrutura você fez mais de 80 leilões de privatizações e coisa e tal como é que está isso agora no seu governo aqui em São Paulo? a gente vai partir na mesma linha eu acredito muito no capital privado porque a iniciativa privada mobiliza muito mais capital do que o Estado principalmente quando a gente tem limitações de ordem fiscal e essa mobilização de capital gera muito mais emprego a gente lançou um programa de parceria de investimentos qualificamos uma série de projetos e a gente está falando em atrair para cá nesses primeiros projetos qualificados 180 bilhões de reais de investimentos em todas as áreas inclusive parcerias público-privadas sociais como é o caso da PPP da educação para fazer gestão de infraestrutura escolar liberando os profissionais de pedagogia liberando os professores a diretoria de educação para pensar na questão pedagógica agora estamos falando da travessia seca Santos-Guarujá estamos falando do trem intercidades Campinas-São Paulo primeiro trem de passageiros de média velocidade do Brasil estamos falando de 1.800 quilômetros de rodovia fizemos aí já o leilão do Rodoanel então tem as PPPs escolares tem PPP de travessia tem a privatização da EMAI tem a privatização da Sabesp nós estamos caminhando para o fim do nosso programa governador e eu queria perguntar assim para terminar o seguinte você já é o principal nome da oposição para 2026? não sou não tenho essa pretensão eu vejo o seguinte nós temos uma boa safra surgindo tem o Zema em Minas tem o Ratinho no Paraná tem o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul pessoas que estão pensando no Brasil que tem bons fundamentos a Raquel agora em Pernambuco então nós não vamos ter carência de bons nomes para concorrer lá na frente tem um compromisso muito firme aqui com o Estado de São Paulo estou muito feliz com o voto de confiança que me foi dado e os nossos projetos aqui são todos de longo prazo maravilha governador olha eu queria te agradecer muito, muito, muito que você está aqui conosco nesse programa Abílio muito obrigado pelo convite eu acho que nós é que admiramos a sua trajetória a sua história de vida de empreendedorismo de engajamento nas causas sociais então você é um grande exemplo para todos nós obrigado governador e você que está aqui que está nos ouvindo nós costumamos assim todos nós temos o direito de pedir coisas esperar coisas dos nossos governos do nosso país mas a gente tem que se perguntar assim o que eu posso fazer também pelo meu país qual é a minha parte qual é o meu espaço o que eu posso fazer você que está conosco eu agradeço que você está conosco que está nos ouvindo e vendo mas pense o seguinte qual é o nosso papel o que nós podemos fazer mais pelo nosso país muito obrigado e até o próximo programa e aí Legenda Adriana Zanotto